Os personagens mais evidentes são hoje, né, um senador, um vereador, um ex-deputado estadual, ou seja, esses são os nomes mais evidentes. E você já começou muito bem quando você disse, busca-se, na verdade, dois anos de mandato como prefeito. Qual é a expectativa de que, em vencendo o JHC a reeleição, e ele é favorito, franco favorito a vencer a reeleição, espera-se e imagina-se que ele vai ser candidato ao Governo do Estado ou ao Senado. Essa questão ainda não está fechada. Vai depender muito, imagino eu, de quem vai estar disputando o Senado e quem vai estar disputando o Governo do Estado em 2026. Mas aí o que acontece? O vice, naturalmente, vai assumir dois anos de mandato, em sendo, evidentemente, JHC o vencedor.